Prezados internautas, mais uma vez eu vim falar para todos sobre o ódio. O ódio é muito ruim para nossa vida. Quando uma pessoa tem ódio da outra pessoa ou da outra família, é ruim para aquela família e para si mesmo. Ele pensa que ter ódio, que ter raiva, vai fazer bem para ele. Não é assim, meus amigos, meus irmãos. Pense bem, isso traz consequência para o seu viver e para outra família também. Deve perdoar o seu irmão sobre o ódio, sobre a raiva, sobre a ignorância, mas pede a Deus nosso Pai, a Jesus, a nossa Virgem Maria Santíssima e o nosso santo irmão Aldo para tirar isso de você.